Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00, links na descrição. E fala galera, Xerven Nata trazendo mais um vídeo pra vocês sobre curiosidades e conteúdos que estão aqui no FIFA 17, mano. Quem já tá chegando aí, não esqueça de se inscrever no canal e vir fazer parte da nossa família. Quem já faz parte, deixa aquele comentário maroto, compartilha o vídeo, manda os amiguinhos vir também e é nóis, moleques. Então gente, teve alguns de vocês aí que pediram pra mim nos comentários para mostrar quais as barbas na bigode que estão contidas aqui no jogo. Então eu vou mostrar para os senhores. Vamos vir aqui então, né? Estilo da barba e bigode. Temos aqui a barba feita. Peraí, deixa eu ver se a barba já tá na cor preta, que é mais forte. Acho que fica mais fácil de vir. Engraçado, né? Parece que essa aqui tá aparecendo mais. Vamos deixar nessa cor. Beleza, temos a barba feita, que não tem nada, né? Porque é feito. Barba no queixo por fazer, tá vendo? Beleza, vamos para a próxima. Faixinha. Peraí, facas, né, molecada? Cavanhaki aqui, ó. Chavinho, daorinha. Barba rala, bem ralinha, né, inclusive. Ó lá, ralinha. Cavanhaki parcial. Eu usava ele direto lá no Tetsu, no modo carreira aqui para o 16. Barba para fazer. Esse aqui nem dá para ver direito que tem barba, né? Só uns vestígios. Barbixa. Vamos ver aqui. Barba cheia. Cara, eu achei que essa barba cheia aqui podia ser maior, tá vendo? Tá muito pequenininha, né? Podia ficar grandona, saca? Bem chave, velho. Cavanhaki ralo aqui. Bigodão, ó. Ó, moleque, é nóis. Temos aqui também uma barba delineada rala. Vocês podem ver que ela não tem a parte do bigode, né? Só ali embaixo. Cavanhaki cheio com as barbas falhadas aqui do lado. Uma barba delineada. Ó lá. É nóis. E temos uma barba aqui que chama barba. Então, sei lá, é a barba essa aqui. A barba. E essa desalinhada aqui é toda zoada. Uns pedaços tem barba, uns pedaços não. É zoada, né? Então, só são essas, né? Pelo que a gente pôde ver aqui. Não tem mais nada. E nas cores delas são as cores de sempre. Não, não tem o azul, etc. Não sei se é porque eu desbloqueei ainda, né? Mas parece que, ao meu ver, né? São as únicas barbas presentes aqui no jogo. Certinho, gente? Então, vou ficando por aqui. Videozinho rápido esse só pra mostrar as barbas. Qualquer outra coisa que vocês queiram ver do jogo, não esqueçam de deixar nos comentários. Que é assim que eu ver e tiver um tempinho de agravo para mostrar para os senhores. Então, muito obrigado a todos. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E eu fui!